Eu nunca amei assim, litei tudo de mim, escravo fui do seu olhar, aham, e mesmo assim, ela me abandonou, só um gol do meu amor, e a seus pés eu implorei, aham, fica comigo, meu amor, pra mim o mundo se acabou, ela foi embora e jamais voltou. Pra mim o mundo se acabou, Ela foi embora e jamais faltou Eu nunca amei assim Lhe dei tudo de mim Escravo fui do seu olhar E mesmo assim Ela me abandonou Zondou do meu amor E a seus pés eu implorei Fica comigo, meu amor 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 Comigo, meu amor